Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles Romance 46 ou do Caixeiro Vicente Vem com a gente Os links com os poemas já estudados estão aqui embaixo na descrição deste vídeo Pra você consultar quando quiser Sejam todos muito bem-vindos E pra você que não me conhece, meu nome é Valkyria Este poema todo é uma longa metáfora relacionada aos dentes Vicente Vieira da Mota com a boca ornada por belos dentes de marfim Que tinham sido entalhados por tiradentes Não hesita em traí-lo, demonstrando imensa ingratidão Metaforicamente mordeu um homem indefeso e sem posses A fim de inocentar seu patrão, um dos envolvidos no levante João Rodrigues de Macedo Que nunca foi sequer chamado a depor Embora tenha sido citado por muitos depoentes Será que houve corrupção? A mim o que mais doera se eu for ao tal tiradentes Era sentir-me mordido por esse em quem pôs os dentes Mal empregado trabalho na boca dos maldizentes Assim se forzam palavras Assim se engindram culpados Assim se traça o roteiro de exilados e enforcados A língua a bater nos dentes Grandes medos mastigados Como todo mundo sabe, Tiradentes era dentista A voz que fala no poema se compadece dele Porque ele fora traído por alguém próximo Em quem colocara belos dentes postiços Isso significava frequentar a casa da pessoa para fazer moldes Há um tom elegante no texto Estou empregando o pretérito mais que perfeito Em lugar de outros tempos verbais Veja A mim o que mais me doera se eu for ao tal tiradentes Nós devemos entender como a mim o que mais me doeria Se eu fosse ao tal tiradentes Seria sentir-me mordido por esse em quem pôs os dentes Então a traição metaforicamente é vista como uma mordida E o trabalho do tiradentes é considerado como o mal empregado Na boca daqueles que falam mal dos outros Os maldizentes Assim se forjam, inventam palavras Assim se engendram, se constroem culpados Assim se traça o roteiro de exilados e enforcados O exílio e o enforcamento foram as penas que os inconfidentes receberam E é claro, muito contribuíram para sua condenação Os depoimentos falsos De pessoas que deram com a língua nos dentes Aqui você vê, temos uma frase feita A língua a bater nos dentes Por qual motivo? Grandes medos mastigados Perceba as metáforas relacionadas aos dentes A boca, morder, língua, língua nos dentes A gente pode já dizer, mastigar O medo nos incisivos, nos caninos, nos molares O medo a tremer nos queixos, a descer aos calcanhares O medo a abalar a terra O medo a toldar os ares O medo a entregar amigos, a assanha dos potentados A fazer das testemunhas algozes dos acusados A comprar os ouvidores, os escrivãs e os soldados Sabe quando a gente tem medo a ponto de tremer E os dentes ficam batendo uns nos outros? Então, sabemos que os delatores, as testemunhas traíram por medo E onde estava o medo? Nos dentes O medo estava nos incisivos, nos caninos, nos molares O medo a tremer nos queixos E aí vai se espalhando pelo indivíduo O medo a descer aos calcanhares O medo a abalar a terra O medo a toldar, a nublar os ares O medo a entregar amigos, a assanha A assanha é fúria dos potentados que são poderosos O medo a fazer das testemunhas algozes Carrascos dos acusados E testemunhas envolvidas na corrupção A comprar os ouvidores, os escrivãs e os soldados Vicente Vieira da Mota Muitos são teus descendentes Tu, com o rico patrão salvo Acusas o tiradentes Mordem a carne do fraco teus rígios, certeiros dentes Dentes de marfim talhado que tão bem feitos fazia Dentes de víbora foram pela tua covardia Que poderosa peçonha por dentro deles subia O eu poético dirige-se dessa vez diretamente ao caixeiro Vicente Pronunciando-lhe o nome todo Vicente Vieira da Mota Já sabemos que esse era um livreiro Livreiro era um indivíduo responsável por guardar documentos Fazer livro caixa, contabilidade E que trabalhava para aquele tal João Rodrigues de Macedo Envolvido na inconfidência Mas era corrupto E comprou muita gente para se livrar do envolvimento no processo E não aparecer como inconfidente E aí vai o eu poemático e coloca o dedo na cara desse caixeiro Vicente Dizendo muitos são teus descendentes Isso para dizer que vai ter muita gente para se envergonhar de você no futuro Tu, com o rico patrão salvo Acusas o tiradentes E voltam as metáforas odontológicas Tu, aí mordem a carne do fraco Teus rígios, certeiros dentes Dentes de marfim talhado Que tão bem feito faziam o tiradentes Muito bem Já sabemos que o tiradentes era conhecido mesmo pelo capricho Mas foram dentes de víbora pela tua covardia Que poderosa peçonha por dentro deles Desses dentes subia Peçonha, você sabe, é veneno Aquela secreção venenosa que alguns animais peçonhentos possuem Entre os dentes o tomaste como animal carnesseiro Nome e fama lhe mordeste Tu, cúmplice e companheiro Sabendo que não se salva quem não dispõe de dinheiro E os dentes com que o ferias Eram afinal os dentes Que na boca te puseram as suas mãos diligentes Isto é o que a mim mais me doera Se eu for ao tal tiradentes E continua a longa metáfora da traição pelos dentes Pela boca Entre os dentes o tomaste como animal carnesseiro O animal carnesseiro é o tal Vicente Nome e fama lhe mordeste Ele tirou do Joaquim José da Silva Xavier O nome, a fama Destruiu a vida de tiradentes E aí, mais uma vez o dedo na cara Dirigindo-se ao traidor Tu, cúmplice de tiradentes Companheiro de tiradentes O traíste Sabendo que não se salva quem não dispõe de dinheiro E os dentes com que o ferias Eram afinal os dentes Que na boca te puseram as suas mãos diligentes Suas mãos aqui são as mãos dele Do tiradentes Mãos diligentes são mãos cuidadosas Essa ingratidão Isso é o que a mim mais me doera Se eu for o tal tiradentes Aí muda o tempo verbal, lembra? O que a mim mais me doeria Se eu fosse o tal tiradentes Você reparou naquilo que eu mencionei ainda há pouco? Olha só Suas mãos Refere-se às mãos de tiradentes Por quê? Porque o nosso eu poético aqui Refere-se ao caixeiro Pela segunda pessoa do singular O tu, né? Então, tu, te Todos os pronomes relativos ao tu São referentes ao caixeiro Agora, ao tiradentes É que a gente tem a terceira pessoa do singular O ele Portanto, as suas mãos São as mãos dele Do tiradentes Repare nesses detalhes Siga-nos no Instagram Lá damos algumas dicas de 30 segundinhos Sobre língua portuguesa No próximo vídeo Romance 47 Ou Dos sequestros Espero você! Tchau! 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 Obrigado.